ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Olá, ontem, em mais um dia de chuvas em Manaus, parte da Zona Leste voltou a ter alagamentos. A Defesa Civil registrou 20 ocorrências. Segundo a Defesa Civil, nesta sexta-feira foram registradas 17 ocorrências. Os bairros Nossa Senhora de Fátima e Conjunto Riacho Doce, na Zona Norte, e o Mauazinho e Jorge Teixeira, terceira etapa, na Zona Leste, foram os mais atingidos. A água ficou aqui no meu peito, né? Só não perdemos nada por causa que a gente estava em casa. Todo mundo estava em casa, aí começamos a levantar as coisas. Por isso que a gente não perdeu, mas a água foi muito alta. Rosemar do Carmo não teve a mesma sorte. Oito pessoas moram na casa e nenhuma estava na hora em que a água entrou. Na hora que a gente chegou, não teve tempo de salvar nada, porque já estava tudo no fundo. Então tivemos que arrombar a porta de trás, porque da frente, com a força da água, não tinha condições de abrir. Aí, quando a gente entrou dentro da casa, no caso, quando eu entrei dentro da casa, estava tudo de bubu. E a geladeira estava tudo flutuando, o colchão e os animais em cima dos colchões. E algumas partes dos animais morreram afogadas. Nessa residência, os prejuízos foram enormes. Você acabou de ver a marca de onde chegou a água, que, segundo os moradores, veio até a cintura. Aqui também tem um televisor que não serve mais para nada. Ele foi completamente mergulhado na água e o computador também. Além de geladeira, fogão e toda a comida que havia na casa. O que mais foi para o fundo aqui, dona Valdimã? O que nós perdemos foi duas cama box, guarda-roupa. Tudo foi perdido. Não salvamos mais nada. Nada, nada. Os televisores, tudo, tudo foi para a água. A Secretaria Municipal de Assistência Social já cadastrou as famílias prejudicadas com os alagamentos. Mas a preocupação é grande. Nessa casa, a parede chegou a ceder e parte dela desabou. Não deu tempo de pegar nada, entendeu? Salvar nada. Só estava eu, minha cunhada com meus filhos, filho dela. Depois de quatro meses de reformas, finalmente a ponte Arthur Bernardes, mais conhecida como a ponte do São Jorge, foi liberada. A ponte estava interditada desde agosto e custou quase um milhão e meio de reais. A antiga estrutura foi condenada por apresentar condições precárias e causar riscos a quem passava pelo local. Agora, novidades são luzes de LED, refletores e estrutura metálica em forma de arco. Está bacana, está linda, linda. Estava esperando. Estava isso mesmo. Porque estava horrível. Agora está um brinco. Eu moro aqui há mais de 40 anos, aqui nesse pedaço. Criei meus filhos aqui, vi nascer a ponte, vi fazer nova inauguração. Está linda a ponte. Pela manhã, o trânsito por lá ficou lento. Agentes do Manaus Trans orientaram condutores e pedestres. E nos próximos dias haverá outra interdição no local. Duas pontes, esta e a outra do outro lado, lá de baixo. Vai ser feita no mesmo padrão, com a mesma qualidade, com a mesma perspectiva de durabilidade. Ou seja, com o mesmo respeito pelo dinheiro do povo que está sendo empregado aqui. É, e vamos agora ao vivo conversar com a Márcia Lasmar, que está lá na ponte. Tem informações. Márcia, como é que está a situação aí na ponte agora? Olá, Marcela. Eu estou falando aqui da ponte para você ver como é que está a situação aqui. Acabou de acontecer um acidente aqui na ponte Engenheiro Lopes Braga. Hoje houve a inauguração da ponte Arthur Bernardes. E até então estava tudo tranquilo. O tráfego estava normal, com exceção de alguns veículos que estavam entrando ainda na contramão aqui na ponte Engenheiro Lopes Braga. E infelizmente, agora há pouco, eu vou pedir para o Franklin fazer uma pan aqui que acabou de acontecer um acidente, um engavetamento, porque o veículo, o primeiro veículo, que é um veículo amarelo, parou na faixa de pedestre, que está muito apagada. E acabou que esse caminhão engavetou ainda aquele outro de comércio ali no meio e acabou ocasionando esse acidente. Então, a situação atualmente aqui na ponte Engenheiro Lopes Braga está bem complicada. A gente começa a verificar aqui um engarrafamento, os carros já estão com dificuldade, já tem retenção aqui na ponte. E daqui a pouquinho eu volto com você, eu volto com você aí no estúdio, daqui a pouquinho eu volto dando mais informações, já que existe uma previsão de na próxima semana acontecer uma interdição aqui na ponte Engenheiro Lopes Braga para reforma, bem como aconteceu na ponte Arthur Bernardes. Daqui a pouquinho eu volto e eu volto com você aí no estúdio, Marcela. Obrigada. A Marcela Asmar está falando então da zona centro-oeste. Você viu que agora há pouco já teve um engavetamento lá, um acidente. Então você sabe, quem mora em Manaus não tem mais hora para engarrafamento. É melhor evitar a nova ponte do São Jorge porque já está engarrafada. E o corpo de uma jovem de 16 anos foi encontrado com perfurações de faca na Compensa 2. O crime foi neste apartamento em um bairro na zona oeste de Manaus. A vítima, uma jovem de 16 anos, foi morta com oito facadas. Segundo a polícia, o crime aconteceu ainda na quinta-feira, mas o corpo só foi encontrado no início da noite de sexta pelos donos do apartamento em que ela morava. O corpo da garota foi levado ao Instituto Médico Legal e o caso já é investigado pela Delegacia de Homicídios. E uma das emendas do plano diretor, que ainda vai para a votação na Câmara Municipal de Manaus, delimita em 25 o número de andares que podem ser construídos em prédios aqui em Manaus. Mas o Sindicato das Empresas da Construção Civil garante ser possível ter prédios aqui na capital com um número ainda maior de pavimentos. Atualmente, em Manaus, só é permitida a construção de prédios com até 18 andares. Mas uma emenda enviada pela Prefeitura à Câmara Municipal e já aprovada pelas comissões quer aumentar esse número para 25. O Sinduscom é contra esta proposta. Uma edificação, por exemplo, por volta dos seus 12 pavimentos, ela já tem um afastamento de lateral por volta de uns 6 a 7 metros, alguma coisa assim. Se eu construo uma outra do lado, eu vou para 12, 14, tem a largura de uma rua já passando entre esses prédios. Se isso aí for para 20, para 25, como está se falando, isso continua aumentando. Então, quanto mais eu subo, mais ela se alarga, essa diferença. No estudo realizado pelo Sinduscom, foi constatado que é possível ter na cidade prédios com mais de 25 andares. 92 emendas já foram aprovadas pelas comissões do plano diretor. Agora, o projeto vai para aprovação no plenário da Câmara Municipal de Manaus. Depois do intervalo, o quadrilha que assaltou o Banco do Brasil em Labre está cercada, próxima à Transamazônica. E ainda, nova lei do troco que obriga o valor a ser dado com exatidão, causa indignação da Associação dos Comerciantes. Mas é aprovada pela população. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto